Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa sétima aula de português para o sexto ano. E o nosso assunto de hoje é o que são parônimos e os sons da letra X. Parônimos. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Observe os exemplos. Cavaleiro, que é o homem que carvalga, e cavalheiro, homem gentil. Descriminar, que é eliminar a criminalidade, e discriminar, que é diferenciar ou distinguir. Descrição, que é o ato de descrever, e descrição, qualidade, de discreto. Observem que todas essas palavras, cavaleiro e cavalheiro, por exemplo, são muito parecidas. Tanto na pronúncia, quanto na escrita, mas tem significados diferentes. Vamos olhar mais exemplos. Cumprimento, extensão, dimensão. E cumprimento, ato de cumprimentar, saudar, saudação, ato de cumprir um dever. Emigrar, que é sair de um país para morar em outro. E imigrar, que é entrar em um país para morar nele. Couro, que é a pele de animais. E couro, que é o coral, ou um conjunto de vozes. Tráfego, significa trânsito, transporte de mercadoria em vias públicas. Já tráfico, é negócio, comércio de mercadorias geralmente ilícitas. Um uso de prestígio com autoridades para se conseguir favores ilegais. Emergir, é vir à tona. E emergir, é afundar ou mergulhar. Ouço, o que é duro, difícil de penetrar, problema. E ouço, primeira pessoa do presente do indicativo do verbo ouvir, escutar. Ou seja, eu ouço. Agora, é a sua vez. Vamos colocar em prática aquilo que vocês acabaram de aprender. E aí? E aí? Responderam? Vamos olhar as respostas. Letra A. O couro do boi serve para fazer bolsas. Letra B. Eu ouço e obedeço, meu senhor. Letra C. O tráfego de veículos foi intenso na via expressa esta manhã. Letra D. O cavaleiro carregava sua espada presa à cintura enquanto cavalgava. Agora, vamos falar sobre os sons da letra X. A letra X pode ter vários sons diferentes. Ou seja, vários fonemas dependendo da palavra em que ela se encontra. Vamos olhar os exemplos a seguir. X com som de CH. Por exemplo, shampoo, abacaxi, enxurrada, peixe e etc. X com som de Z. Exagero, exemplo, exibição, exército e etc. Agora, vamos testar os seus conhecimentos. É a sua vez de praticar. Primeiro, escreva o som em que o X representa em cada palavra abaixo. Na letra A. O detetive examinou a prova do crime. Na letra B. O filho auxiliou a mãe na limpeza da casa. Letra C. Hoje é o 60º aniversário do meu avô. E letra D. A barata ficou presa na caixa de sapato. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos que parônimas são as palavras parecidas na escrita e na pronúncia. Depois, nós aprendemos que as palavras parônimas, apesar de parecidas, possuem significados diferentes. Depois, nós aprendemos que a letra X, no interior das palavras, apresenta sons diferentes. E, por último, aprendemos que a letra X pode apresentar som de CH, Z, S e CS. Essas são as nossas referências. A minha aula foi baseada no Caderno do Futuro para o sexto ano. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de gramática de hoje. E até a próxima! E até a próxima!